Marina nos possibilita reencantar de novo a política, porque ela traz um olhar novo sobre a realidade. Ela é portadora de um sonho, de um sonho de um Brasil que talvez seja, dentro de alguns anos, a grande potência dos trópicos. Até hoje não houve nenhuma potência nos trópicos. Dacir Ribeiro vivia repetindo que nós somos a maior nação neolatina do mundo. Dizia no seu fanismo, somos a Roma dos trópicos. Não a Roma imperial que dominava, mas a Roma do império da cordialidade, da alegria, da convivência, das diferenças. Que tem uma visão encantada do mundo, que celebra, festeja o seu futebol, seus carnavais e sente Deus na sua pele. Então, o Brasil será fundamental. Daí a importância de uma figura como Marina para garantir que esse Brasil não seja só para nós, mas para a inteira humanidade, que ele possa ser a mesa posta para as fomes de toda a humanidade. Porque ele tem condições de ser isso. Tomarino nos traz um sonho novo. A utopia é necessária. A utopia é como as estrelas. Nós nunca alcançamos as estrelas. Mas que seriam de nossas noites se não houvesse as estrelas? Que seriam dos astronautas, dos navegantes, dos marinheiros, das marinheiras, se não houvesse as estrelas? Tristes seriam nossas noites e sem rumo seriam nossas vidas. Tomarina representa essa utopia necessária. Nós precisamos desse sonho para poder levantar e dar um sentido... em dar o sentido que vale a pena para a humanidade.